Nesse vídeo eu vou fazer algumas reflexões sobre o futuro decreto do governo do PT. Há algumas coisas que eu acho que são interessantes que a gente refletir para acalmar um pouquinho mais o pessoal, principalmente com a enxurrada de vídeos com ilações, com as suposições do que pode ou não vir nesse decreto. Primeiro, pessoal, o decreto pode sair hoje, pode sair amanhã ou pode sair daqui a um ano. Ninguém sabe, não tem como saber isso. Você pode estar assistindo esse vídeo e o decreto já pode ter saído e a gente está discutindo o que é o conteúdo do decreto, mas até lá ninguém sabe realmente o que vai ser feito ou não. Sim, claro, existe um grupo de trabalho, mas a gente sabe que o PT não respeitou nenhum referendo. Então não dá para saber se ele vai respeitar o grupo de trabalho. Dá para ver que está cada dia mais perdido, está pior do que eu imaginava o que ele conseguiria. Então, em poucos meses, vemos a situação agora com o Maduro, vemos a aprovação do marco temporal, outras tantas patascadas que estão acontecendo no Congresso. Então a gente vê que o governo está extremamente perdido. Um exemplo claro disso ficou... Eu gosto muito de canais de finanças, como o canal do Bruno Perini, o pessoal do Economista Sincero. Um exemplo claríssimo é a MP que criou a mudança de impostos sobre investimentos no exterior, que não foi discutido em momento algum, ninguém sabia no mercado financeiro que isso ia ser colocado e do nada assim, pá, apareceu aquela MP do nada para colocar mais impostos e que até agora ninguém sabe explicar direito lá se vai decidir sobre isso, sobre aquilo. Então foi um negócio assim que dá para ver que foi realmente saído do nada. Assim, alguém lá resolveu, ah não, vamos taxar o imposto no exterior. Pou, coloca lá, sem ter um aviso prévio, sem ter uma conversa com a sociedade. Então veja que o negócio está imprevisível. Mas é óbvio que também do mesmo sentido, nós vemos que uma restrição total, um cancelamento, o próprio confisco total das armas, a gente viu que perdeu muito do seu poder, do poder dessa narrativa, perdeu muita força e que a gente vê exatamente por essas questões, por essa situação conflitante com o Congresso que vai ser muito difícil que o governo consiga fazer algo nesse sentido, principalmente porque a Federação, a Frente Parlamentar da Agropecuária e está encabeçando também o assunto armas de fogo no Congresso. Então vai ficar um pouquinho difícil que tenha uma restrição total. Há o exemplo do calibre 9mm. Voltar ao calibre 9mm a ser restrito cria um problema gigantesco que fica até difícil de você administrar. Afinal de contas o Ministério da Justiça fez uma licitação internacional que comprou as beretas APX para uma centena de órgãos governamentais. Então hoje não só a polícia, por exemplo, a polícia do Paraná, a polícia APM do Paraná, a polícia civil do Paraná, a APM de Santa Catarina, várias outras polícias militares no Brasil aderiram a essa ata do Ministério da Justiça e não só policiais. Você pode falar, ah, mas a polícia vai ser diferente. Não, órgãos como Receita Federal, vários órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público aderiram também a essa ata e estão com equipamentos agora no calibre 9mm. Então vai ser meio difícil se voltar a ser restrito. Como é que vai organizar isso de novo? Então algumas coisas a gente já vê que dá para mais ou menos entender que vai ser difícil voltar atrás. Porém o resto é tudo imprevisível. E o que eu quero mais chamar a atenção para vocês, que é o que eu tenho visto, para que a gente tome um pouco de cuidado, pessoal. Eu vejo que isso prejudicou, prejudica, certo? Está prejudicando alguns pontos, algumas iniciativas, inclusive o setor em si, porque tem deixado muita gente com medo desesperado com esse possível decreto por causa dessas oscilações tão grandes aí que a gente chama de clickbait, né? Essas informações que vão do céu a inferno de um dia para outro. Eu até desenhei, eu não sou de desenhar, mas eu trouxe no canal hoje para você entender mais ou menos como é que funciona lá, como é que funcionam as notícias, né? Então num dia vem lá uma notícia. Ah, nada é tão ruim que não possa piorar. Ah, então aquela notícia catastrófica que vai acabar tudo. Pô, daí na semana que vem, você vê o mesmo cara falando porte dos caques, vai sair porte dos caques e não sei o quê. Aí na outra semana vão confiscar tudo, acabou tudo, esqueça, não vem mais. Daí na outra semana o cara de novo, porte na PF, porque agora tem como sair e não sei o quê. Noutra semana o cara já... Outra notícia, agora é o fim, acabou. Então vocês vejam que é uma montanha russa de oscilação tanto das informações como emocional também. A pessoa realmente oscilando dessa forma fica totalmente desesperada, não sabe para onde correr. Isso acaba sendo um pouco ruim para o nosso meio, para o desenvolvimento da nossa cultura armamentista, que acaba sofrendo, porque a pessoa que vai entrar nesse meio acaba vendo essa enxurrada de notícias, esse vai e vem. É como, por exemplo, uma pessoa que vai entrar na bolsa de valores. A pessoa que vai entrar na bolsa de valores, quando está essas notícias loucas, sim, a pessoa acaba não indo. Porque vê o mundo, pô, o cara olha isso aqui, é uma tempestade. Então temos que ter um pouquinho de cuidado e ter um pouquinho de análise maior sobre as informações que a gente recebe. Ah, será que é tanto? Será que é tudo isso aí? Vamos fazer uma análise mais concreta, mais embasada, procurem informações melhores, informações que fiquem mais no meio aqui, não tanto nos extremos, para que a gente possa ter uma visão mais calma, mais sensata do caminho da nossa cultura armamentista, a gente possa desenvolver melhor isso sem tantos extremos, sem tantos arrebatos de um dia para a noite, porque o que a gente tem visto dessas informações é ah, agora sai o decreto, vai proibir tudo, ah, agora sai o decreto, vai voltar tudo. Então, vamos com calma, vamos analisar. Eu tive aí depoimentos de um conhecido, que tem um colega de uma lojista aqui, alguns clientes dele chegaram a devolver armas aí com craft emitido, porque o cara ficou desesperado, o cara não quer mais saber de mexer com arma, porque ouviu falar no tal do confisco, o cara não quer mais mexer. E essas notícias a gente sabe, que essas notícias a única função que elas têm é exatamente isso que os comunistas querem, que é tirar o ânimo da população, o ânimo, tirar o avanço da pauta armamentista. Só isso que eles querem. Eles querem tirar esse ânimo para que as pessoas que estavam a vir para dentro, a conhecer essa pauta, vejam que realmente a cultura armamentista que não tem nada demais, que eles nem cheguem perto. É isso que eles querem fazer. E por isso que eu fiz, trouxe esse vídeo para a gente fazer essa reflexão. Independente do que sair ou não no decreto, independente do que tiver lá, ah, se acabar as 9mm, agora você vai deixar de praticar tiro? Eu não, cara. Se acabar as 9mm, paciência. Vai ser um ferro danado? Vai. Vamos levar uma paulada? Vai ser? Vai ser desanimador? Com certeza. Mas vou voltar. Vamos comprar 380, voltar 45 e vamos continuar a fazer o nosso tiro. Não tem, gente. Independente do que acontecer, nós temos que continuar caminhando. É essa a nossa visão que a gente tem que ter. E não ficar, não, ah, se não for assim eu não faço. Não. Se a gente for assim, a gente está desistindo antes de acontecer. E é isso, é isso que a pauta do atual Ministro da Justiça, é isso que esse falatório todo quer. Eles querem provocar o caos para que a gente não, para que a cultura pare de andar, para que ninguém mais faça nada. Todo mundo larga os bets e ninguém mais faça nada. É isso que eles querem. E eles, de certa forma, estão conseguindo em várias pessoas. Então vamos manter a calma e vamos manter o foco. O foco é independente do que vir um futuro decreto. A gente continuar. Continuar com o quê? Com a base de tudo. E qual que é a base de tudo? Clube. Continuar frequentando o teu clube. Campeonato. Continuar frequentando os campeonatos. E continuar com a sua habitualidade. Isso é a base para chegar lá em cima. Não adianta falar de porte sem a gente ter essa base. Só que sem essa base fica difícil para qualquer deputado lá no Brasília, para qualquer político consiga fazer com que essa pauta chegue aqui em cima. Tanto é que quatro anos do governo favorável à pauta armamentista não conseguiu estabelecer isso aqui de forma concreta. Por quê? Porque ainda estava muito incipiente essa base de clubes, campeonatos, habitualidade. Ainda muito incipiente. Começou a crescer, a se desenvolver. Só que não deu tempo de chegar num status que desse suporte. Por isso, dependente do que for acontecer, do que vier, do que o texto do decreto trouxer, a gente tem que continuar focando nisso aqui. Continuar fazendo tua participação nos clubes. Continuar indo em campeonatos. Nós vemos aí, poxa, o CBC, esse campeonato da CBC 22, teve mais de 15 mil atletas. As etapas do ProArma e do Regional CBC tem quase aí, algumas passam até de 10 mil, outras chegando perto, próximo de 10 mil atletas. Isso é ótimo. É isso que nós temos que focar. É nesse ponto aqui, nessa base que a gente tem que focar, independente do que acontecer com o decreto ou não decreto. E você pode até falar, ah, Paulo, mas não tem insumo. Como é que eu falo? Poxa, até onde eu sei, não tem insumo pra pessoa física, mas os clubes estão conseguindo comprar os trancos e barrancos, mas ainda conseguem. Então, usa a munição do clube, continua participando, fazendo as habitualidades, indo aos campeonatos, que é o que vai dar a base pra que nós possamos aí continuar subsistindo. Lembre, a eleição, querendo ou não, discutindo ou não, todos os fatores, cada um tem uma posição sobre isso, mas querendo ou não, foi ganha por um partido que é contrário, totalmente contrário à pauta das armas, tanto ou é que o primeiro ato deles foi um decreto suspendendo grande parte do funcionamento do setor. Então, nós temos que trabalhar pra se manter vivos, pra se manter caminhando, pra manter essa base aqui funcionando durante esse governo. É isso que nós temos que manter. Agora, se vai ter porte, se não vai ter porte, se vai ter porte de trânsito, se não vai ter porte de trânsito, cara, eu vejo que isso é uma discussão que tá aqui em cima, gente. Nós ainda temos que trabalhar, nós temos que trabalhar focando nisso aqui e essa parte aqui, vamos dar um tempo, ela virá, com certeza, desde que nós tenhamos uma base forte. Então, gente, é só uma reflexão, o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas é uma reflexão que eu queria fazer pra tentar aí, pelo menos acalmar quem assistiu o vídeo, dar uma tranquilizada e voltar o foco. Não adianta a gente ficar focando em coisas que não são meritórias e que talvez não tenham fundamentos nenhum de estar discutindo agora se vai voltar a nível, se não vai ficar calibre, não vai ficar calibre. Você vai desistir de ser atirador esportivo? Eu não. Eu vou continuar fazendo. Ah, se tiver que atirar de 380, vamos continuar. Se tiver que atirar de 40, vamos atirar de 40. mas tem que ter o foco. O foco, o que que é? Continuar aqui. Participação em clubes, campeonato e a sua habitualidade. É isso que vai fazer com que a cultura continue se desenvolvendo e crescendo no Brasil. Então é isso, pessoal. Uma reflexão simples aí. É óbvio que eu quero saber o que você pensa, o que você acha de todo esse burburinho que está se criando. O que você acha sobre isso? Coloca a tua opinião nos comentários. para a gente compartilhar. Isso é apenas a minha opinião sobre a situação que nós estamos passando agora. Mas eu gostaria de ouvir você também. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.